No Resposta Católica de hoje, gostaria de responder à pergunta de qual é a diferença entre uma beatificação e uma canonização. Trata-se de dois processos canônicos que visam cultuar uma pessoa, um é um bem-aventurado, outro é um santo, mas qual é realmente a diferença? Não é simplesmente uma burocratização da santidade? A Igreja precisa distinguir esses dois processos? Bom, para dar essa resposta a você, nós nos embatemos com uma dificuldade, se nós formos olhar os documentos pontifícios, nós iremos ver que não há nenhuma constituição ou discurso do Papa ou encíclica que nos diga realmente qual é a natureza de uma canonização e a natureza de uma beatificação. Então, como dar uma resposta católica que não seja a resposta do padre Paulo Ricardo, mas que seja realmente aquilo que ensina a Igreja? Existe uma saída, é nós olharmos para as bulas pontifícias, ou seja, as bulas dos papas que beatificam e canonizam, ou seja, naquele documento em que uma pessoa é declarada bem-aventurado ou declarada santa, ali o Papa usa uma linguagem e nessa linguagem, se nós compararmos as duas coisas, seremos capazes de perceber a diferente natureza dos dois atos. Em primeiro lugar, nós temos que considerar o seguinte, uma beatificação é, na realidade, uma permissão de culto e uma permissão de culto ainda frágil enquanto sentença. Vamos dizer isso com mais clareza. Vejam, a beatificação, em primeiro lugar, e é isso que se vê nos documentos pontifícios, geralmente ela tem em vista um grupo de fiéis e não a Igreja do mundo inteiro, ou seja, o beato, o bem-aventurado é declarado bem-aventurado, mas quem é que o cultua? É uma nação, é uma ordem religiosa, são pessoas que seguem uma espiritualidade, mas ele não é proposto como modelo de santidade para a Igreja do mundo inteiro. É assim que, de alguma forma, falta aquela nota de universalidade típica do ser católico. O beato, então, ele é declarado bem-aventurado, mas ali a Igreja está simplesmente dizendo, vocês podem cultuá-lo, é uma permissão. Já na canonização, nós temos uma coisa diferente, a Igreja não somente permite o culto, a Igreja prescreve o culto. Nas bulas pontifícias nós vemos que o Papa ordena que aquela pessoa seja cultuada no mundo inteiro. Inclusive, temos até bulas em que o Papa coloca anátemas e diz que seja anátema aquele que não aceitar a santidade dessa pessoa. Aqui, se vê, então, que existe uma séria diferença entre as duas coisas. Uma é uma permissão de culto, outra é uma prescrição de culto. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a beatificação, ela também não se preocupa de colocar com toda firmeza e clareza o fato de que aquela pessoa realmente está na glória do céu e que aquela pessoa realmente possui virtudes heróicas. Esse aqui, então, talvez, o núcleo verdadeiro de diferença entre beatificação e canonização. Para que uma pessoa seja declarada beata, é claro, as virtudes daquela pessoa foram examinadas. Mas, o Papa, ao beatificar, não atesta com poder pontifício que aquela pessoa tinha virtudes e exemplaridade. O Papa está simplesmente dizendo, podem cultuá-la. O Papa também não atesta com o poder pontifício que aquela pessoa está no céu. O que ele está dizendo é somente isto, podem cultuá-la. Já na canonização as coisas ficam bem mais sérias. O Papa, então, propõe aquela pessoa como modelo de virtude para a Igreja do mundo inteiro. É assim que nós podemos dizer que a canonização é um ato político, no sentido mais puro da palavra política, ou seja, naquele sentido mais bonito da palavra política, ou seja, um ato de influência social que visa o bem comum das pessoas. O Papa, ao canonizar uma pessoa, propõe para a Igreja do mundo inteiro aquela pessoa como exemplo e está dizendo, vejam, estas virtudes são o caminho que nós precisamos seguir para chegar ao céu. Sobretudo, ao canonizar uma pessoa, o Papa está distinguindo entre salvação e santidade, ou seja, declarar que a pessoa está no céu, que ela está salva é algo importante, mas isso não basta porque existem outros meios para se chegar à salvação. Existe o purgatório, por exemplo. O fato de que a pessoa tenha vivido aqui nesta vida realmente uma vida santa e tenha, seja um modelo de santidade, significa que ela deste mundo foi para o céu sem passar pelo purgatório e aqui que está a grande realidade que está em jogo numa canonização. As pessoas, às vezes, não entendem a diferença entre salvação e santidade. Que muitas pessoas possam ser salvas, isso, nós não temos dúvida, porque o purgatório está aí para isso, mas, se essas pessoas não viveram uma vida santa, a Igreja nunca irá propor as vidas delas como modelo de santidade, porque o modelo de santidade existe quando a pessoa viveu aquela graça extraordinária que é amar a Deus sobre todas as coisas. O santo é aquele que amou a Deus sobre todas as coisas e, por isso, não precisou da reforma do purgatório. Ao canonizar uma pessoa, o Papa está emitindo uma sentença que é definitiva e inapelável e aqui nós vemos também uma grande diferença com a beatificação. A beatificação, de alguma forma, ela não é a última palavra, não é a última sentença. Enquanto, na canonização, o Papa empenha o seu poder pontifício enquanto sucessor de Pedro para dizer o que eu estou dizendo é a sentença final, não há apelação, não há reforma. De fato, este homem, esta mulher, são exemplo para todos nós, está no céu e viveu aqui na terra uma vida santa porque amou a Deus sobre todas as coisas.